Eae DJ Luapj Cê é gracinha porra Cê é gracinha porra DJ Mandrake 100% original Quer aparecer na integra então Joga essa na mídia grava o vídeo Liga o flash deixa no efeito Normal pras famosinhas do instagram Eu vou mandar na moral Pras famosinhas do instagram Eu vou mandar na moral Eae Flores Digital Fazer conteúdo sentando no meu pau Eae Flores Digital Fazer conteúdo sentando no meu pau Eae Flores Digital Fazer conteúdo sentando no meu pau Bravo vídeo liga o flash Deixa no efeito normal Bravo vídeo liga o flash Deixa no efeito normal Eae Flores Digital Eae Flores Digital Carrale Eae Flores Digital Fazer conteúdo sentando no meu pau Eae Flores Digital Carrale Fazer conteúdo sentando no meu pau Famosinha, famosinha, famosinha Fazer conteúdo sentando no pau Fazer conteúdo sentando no pau E ae DJ Luan PJ, sem gracinha a porra DJ Mandrake, 100% original Quer aparecer na Integra então joga essa na mídia Grava um vídeo e liga o flash Deixa no efeito normal pras famosinha do Instagram Eu vou mandar na moral pras famosinha do Instagram Eu vou mandar na moral E ae Influente Digital Fazer conteúdo sentando no pau Grava um vídeo e liga o flash Deixa no efeito normal Grava um vídeo e liga o flash Deixa no efeito normal E ae DJ Luanjo Digital Fazer conteúdo sentando no pau E ae Influente Digital Carralho é porra E ae DJ Luanjo Digital Fazer conteúdo sentando no pau E ae DJ Luanjo Digital Carralho é porra DJ Luanjo PJ, sem gracinha a porra 100% original